E estamos ao vivo, estamos ao vivo Oi, tudo bom então? O que que é isso, gente? Tô jogando For Fire Vamos jogar o modo Vamos jogar o modo aqui Ó, tem alguns amigos meus Vamos ver se tem um que chegou Tá Vamos ver aqui como é que é Não Vamos jogar CS CS Ah, com o squad, eu sei Desculpa, moça Pronto Oi Oi, Bia Oi Oi Dani Você joga For Fire? Jogo sim, linda Eu jogava Não, eu tô jogando, né? Jogo Oi, Ju É a Nat L Fofa Oi, oi Oi, oi Oi, Nat Ai, calma aí, gente Calma aí, tem que tirar comentários Oi Oi, Nat Gente, a Nat Avaquim tá vendo minha live Aí, Jesus me segura, né? Jesus que me segura A Nat Que é o YouTube favorito meu É porque eu apaguei a vaquim Ah, tá Gente, eu vou remover aqui o comentário Pra eu... Tudo bem? Eu tô bem sim, Nat Calma aí, vou remover o comentário Porque... Pra eu ficar jogando Free Fire Ela quer ver se ele não Vai pro ar, Juliana Ó, o carregador tá carregando lá O computador lá Sem a pessoa que tá ligado Ai, gente Ai, calma aí Vugou É... Gente, eu vou ver os comentários aí Vocês podem comentar Que depois eu vou ver Porque... Eu tô jogando Free Fire Não vai atrapalhar pra eu jogar Então, é isso É... Eu tô bem sim, Nat Avaquim Deixa eu ver Deixa eu ver se eu... Já ganhamos Calma aí Ah... Oi Já vai, Vaquim Eu já vou, Vaquim Eu faço vídeo de Vaquim Eu só não faço vídeo de Free Fire Porque eu não sou muito boa Tudo bem Ah, eu quero comentar aqui Nesse cantinho Tudo bem Ah... Oi Oi, Ju Tá Calma aí Eu faço aqui Fim e Taro Automático Controles Agora sim, pronto Ai, que merda Que eu me fixei errado Onde? Pronto Pronto Isa Oi, Isa. Oi, tô de pescicão. Misericórdia, que eu não gosto de pescicão. E depois a gente tirar comentário, sim, porque deu errado. Deu algumas coisas erradinhas aí. Calma aí. Tá um pouco ruim pra mim jogar. Calma aí. Ai, meu Deus. Calma aí. Deixa eu ver aqui os comentários. Oi, Bia. Oi. Eu gosto muito da linda Mel. Tudo bem, Nath? Ah, eu também gosto muito. Eu acho que os conteúdos dela é muito legal. A capa de vídeo. Não. O... 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 Nath, não tô... É, também. Eu também sou muito legal. Porque, exemplo, eu vi um vídeo seu que você postou no o vídeo, né? Que... Como você fazer aquela linha, sabe? Eu amei. Eu tô aprendendo ainda. Tô vendo bastante vídeos como fazer pra o canal ficar bem legal. Ui! Toma! Ui, Zéu! Vitória! Recalcado que se mude. Ui, gelzinho! É um gel. Ai, calma aí. Eu fiz merda. Calma aí. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vem cá. Em controles. Fiz uma grande merda aqui. Salvar. Pronto. Comi. O que eu faço comprar? Colete. Gel. Isso. Capacete. Granada. Pronto. Opa. Ai! Buguei. Calma aí. Tô bem, fofa. Que bom, né? Ai, gente. Como está sendo o domingo de vocês? Me perguntem aí. Me falem aí. Como está sendo o domingo de vocês? Ui! Nossa, eu fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Vem. Corre, corre, corre. Corre, corre. Ai, corre, corre. Ai, corre, corre. Ó, corre, tá aqui, né? Vou de 12, vou de 12, vou de 12. Vou ficar ali, ó. Ó. Ui! Nossa, menina que eu te matei atrás. Vai, amigo, vai, amigo. Vai, mata ela. Vai, amiga. Me matou. Pegaram meu gel, filho da mãe. Ele me matava para pegar meu gel. Pegou meu gel. Ele pegou meu gel. Vou comprar um capacete e um gel. Isso. Que é a única coisa, né? Um P40. Vamos ver aqui os comentários. Não, não tem ninguém mais que me matou, né? Gente, eu só estou fazendo essa live porque não vai dar para mim gravar vídeo e editar agora. Então, por isso que eu estou fazendo live. Se vocês gostarem de vídeo de Free Fire, coloca aqui que vocês gostam de vídeo de Free Fire. Que eu posso trazer, né? Nossa, eu estou com uma pior. Pior. Cara, eu sei que eles vão me matar. O que eu vou fazer? Vou pegar para cá. Eu vim aqui atrás. Aqui, assim. Aí, falei, os caras vêm por trás. Eu não vi. Sacanagem, cara. Sacanagem. Os caras vêm por trás. Não dá para eu saber. Eles vão por aqui também. Não dá para eu ver a tela. Mas eles vão por aqui, assim, por lá onde que eu virei as costas. Então, acho que aquela casinha onde eu entrei. Deixa eu ver aqui. Vamos perguntar. Eu acho que não está linda. Melvia. Oi, oi. Oi, Nath. Sério que eu sou sua filha favorita. Eu tenho mais ela aqui. Eu não tenho mais ela aqui. Eu vou fazer aqui. Tudo bem. O que é para eu fazer aqui? Então, oi, oi, oi. Linda. Eu não vou fazer aqui. Oi, não está descendo. Oi. Nossa, o meu amigo está matando todo mundo, hein? Tudo bom, amigo. Eita, eita. Vai, vai. Vitória. 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 Boia. Boia. Dá um joinha para ele que ele mereceu. Vou pedir para adicionar ele. Mereceu. Mereceu, meu. Tá bom. Ainda sobramos. Legal. Mas tudo bem. Eu quero ver hoje eu fico... Parabéns, eu ganhei uma mochila Que isso? Nossa, uma granada Obrigada, equipa rápido Obrigado mesmo, Fufar Vamos fazer o login dessa camisa aqui mesmo Equipar Mentira, eu ganhei o avião Meu Deus, eu ganhei o avião Que lindo Ele é perfeito Mentira, não, vou tirar print Ai, que felicidade Tem comentário? Não Ai, que felicidade Ai Deus, muito obrigado Por esse gavião que eu amei Olha, tem outro gavião dourado Chame uma... Ai, eu quero esse gavião dourado Mas eu tenho que chamar alguém Mas não tem ninguém pra eu chamar Ninguém vai querer vir comigo na partida Coleta Nossa Senhora Ai, que coisa bonita Ai, gatinho Desculpa Eu vou tentar colocar Mentira Ganhei os 5 Ai, gente Calma aí É muita coisa boa no Free Fire, gente É muita coisa boa Nossa Ai, que coisa bonita Eu não tenho muita roupa aqui no Free Fire Mas tudo bem Ai, gente Calma aí Deixa eu vir aqui Vou baixar um pouco a música Porque tá muito alto Tá João Paulo Eu ganhei o gavião do Free Fire Free Fire, ó Free Fire Cadê o gavião? Cadê o gavião? Ai, que lindeza Ai, eu vou colocar o nome Qual o nome que eu coloco? Eu não sei o nome Mas depois eu coloco o nome Voador livre Skin Nossa, que top Ó Olha Da hora, amigo Olha esse Tem que ir pra pegar Nossa Bonita, hein Tem que ir pra Tu é bonito, hein, amigo Tu é gatão Calma aí Deixa eu pegar alguma coisa aqui Que eu sei Não, não tem que pegar Nada não Ai, gente Ganhei muita coisa Olha a minha granada Só taca 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 Gente, que perfeição Olha Gera que era uma mochila Eu não tenho Moj Que isso? Insígna Ai, eu não tenho insígna Desculpa, moça Mas eu tenho muito Novak Life Chora Tá Eu Deixa eu ver aqui Alguma coisa que Era pra Aqui, ó Eventos Que eu sei Eu não clico nisso Nossa Uma arma Yes Quando chegar em Uh Comida Gente, como que é isso? Como que é isso? Eu não sei Isso daqui, ó Isso daqui, ó Ai, eu ganhei 5 Vamos ver Mãe, eu odeio ganhar isso Sério Vou ganhar de novo Quer ver? Ah, que mochila linda Vamos ver Ah, eu não gosto de ganhar Vem uma coisa boa Ai, tá de sacanagem Acho que o último Eu vim isso também Não Que eu ganhei mais antigo Deixa eu ver Travou Ah, não Ai, vai ali no Sorte Royale Vamos fazer o que? A gente vai Fazer o A gente vai bugar Ai, não vai ser Tá bom Acabou, gente Acabou Felicidade de pobre Acabou rápido Deixa eu ver aqui Oh, que bonito Cara Tá, não preciso Ficar rodando, não Não vou ganhar Uma aqui que eu vi Que eu ganhei Com outra coisa aqui Ah, isso daqui, ó Isso daqui você pode juntar E aí você vai ganhar Que que eu vou ganhar Isso daqui? Nada Não tem essa boneca? Eu ganhei o que? Eu ganhei alguma coisa Avatar Uhum Mas eu vou querer o meu Raposo Ganhei mochila Mochila Essa mochila aqui é top, hein Ó, mochila top Ah Outra coisa que eu ganhei Deixa eu ver Não Fica ali Hum Da hora, hein Deixa eu ver aqui Fica um comum Ah, tá Prefiro essa sim Que fica mais legal Essa bota Que fica mais legal Ou essa Essa bota Que legal Eu não tenho Que junto Vai ser drogão Vamos começar Ah, uma pessoa Me pediu um amigo Deixa eu ver Vamos aceitar Vamos tentar chamar alguém Pra jogar comigo Vamos aqui Vamos a partida Bermuda Que eu sou Sempre eu jogo GCS Vamos tentar chamar alguém Pra alguém vir E vou chamar um desses Toma aqui Venha 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 Vem logo Venha Vou pedir pra chamar Vai Vem Entra Por favor O Carlos Faz tanto tempo Que eu não falo Nossa O carro tá bonito Eu conheci ele No Free Fire Também Pessoal Nossa Olha o tanto de like Que ele tem Ele fala que não é bom Mas é muito bom mesmo Ele é muito bom Ele dá um capa Em um tiro só Se for Vou lá Partido Fire Ai Toma ele que dá tudo certo Nesse vídeo que eu sou ruim Opa Tik Tok Tuz 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 Quero ver Hoje eu fico Um com outra pensando em você Tuz 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 Quero ver Hoje eu fico Um com outra Hoje eu fico Com outra pensando em você Tuz 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 Quero ver Hoje eu fico Com outra pensando em você Hoje eu fico Com outra pensando em você Tuz 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 Deixa eu ver que eu acho que eu posso pular Eu tô aqui assim, acho que Eu acho que eu posso pular Bimazaki Acho que eu vou pular aqui assim, ó Vou pular, só vou pular e vou ficar rolando Vamos pra cá, pra esse lado aqui Vamos rodar, vamos rodar e reto É pra esse lado Eu sempre faço isso pra decidir onde que eu vou Por exemplo, é muito difícil de decidir Porque qualquer lado Você vai ter a pessoa Então é isso Gente, qual o nome que vocês querem pro meu falcão? Meu falcão Ui Uma dozitia Opa, uma EP é 40 Uhul Se bora Pô O que é isso? Como aí O que é isso? Ih Nunca soube disso, mas tudo bem Vamos subir Descer aqui assim, ó Vamos descer o gravador aqui Porque é um pouco difícil pra mim saber Aí eu odeio quando eu clico aqui Vamos ali Vamos ver se tem alguma coisa aqui Vou lá Ó, a minha meta é pra chegar Eu quero chegar muito em ouro Então vamos tentar chegar em ouro Porque ainda não sou Sobrão Eu comecei a jogar Free Fire Faz tempinho Mas eu jogava bastante tempo Tá Free Fire Core, core, core Ih Pula Ui Pega a mira, pega a mira Cadê a mira? Aqui, achei Nossa, isso aqui é mó legal Gente, isso aqui é mó legal Eu sempre quis Sempre quis jogar com isso Gente, vocês vão pirar Quando vocês verem isso Ai, calma aí Hum, é Ui Uiu Vamos trocar aqui Eu preciso subir em um lugar alto Me agachar E fazer isso aqui Ó Ó Uuu Gente, isso aqui é mó legal Calma aí, vou tentar subir lá Ou no altão Vou tentar subir isso aqui Na ponte aqui Vou tentar subir nessa ponte Pra tentar voar E aí eu vou já pra vocês Ó Vamos subir na ponte errada Uuu Olha isso Uhuu Gente, isso aqui é muito, 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 muito legal Uhuu Simbora, viatros Tá, não tem nada não Vamos tentar voar de novo Vai Agora eu não sei como eu vou subir ali em cima Porque eu quero subir ali em cima pra pular e ficar voando Vou tentar Vou tentar subir aqui em cima na pedra Calma Na pedra fica legal Não é igual lá Ui, tá bem difícil de pular, né amiga Não Tá um pouco difícil, né Juliana É um pouco de Free Fire Uou 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 A partir de tudo eu vou ficar jogando isso aqui, gente Serinho Uou Ó, vou tentar pular e Ó, até aqui, ó Daqui que eu vou pular vai vir aqui e triclar Quer ver? Ó Uou Uuu Viu? É muito doideira, ó Diga Qualquer altura você pode voar Eu quero na tirolesa Ó, o cara lá Calma aí, calma aí, calma aí Tem cara aí naquela casa, tá vendo? Tá matando, vai Tá matando, tá matando O que que é assim, tá vendo? Tá vendo aí lá? Tá vendo essa aula? Tá um pouco difícil Ó, tá vendo? Gente, minha bala vai acabar Ai, gente, eu tenho 11 balas Se não mata ele Ferrou E agora eu não sei se ele saiu dali Não, ele tá lá em cima, ó Deixa ele mirar o cocão ali Ó, mirou ali, mirou ali Vai, vai, gente, vai Não, 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 não Vou cuidar não Me Ok, ó, chão, chão Ai, gente, vou morrer Só tenho 3 balas dela E só Ui Acabou, acabou, acabou Fudei, minha Mori Nossa, tava difícil Tinha cara aqui Aqui, cara ali Do meu outro lado Nossa, tinha muito cara Pô, nem aproveitei minha Meu Minha Alça dela Alça dela Fiquei mó feliz Que eu não ganhei Tudo bem Não foi dessa partida Uhul Nível 12 Muito obrigada Muito obrigada 25 Nossa, que cara, amiga Tomei, ganhei alguma coisa aqui? Não ganhei nada Pronto Acho que é o que? Ah Comido Gente, eu nunca Senti isso Calma aí Eu só aperto Acabou? Acabou Acabou Ó, virei prisioneira Uhul Vamos ver aqui no cropped Virei prisioneira Tá Agora eu vou tentar essa coisinha, gente Pra eu comprar O short Desse aqui, ó Tá vendo? Tem um short E tem um cabelo Acho que é melhor comprar o cabelo Olha, tem uma blusa de Nossa Que da hora Eu vou juntar dinheiro Pra comprar O cabelo agora Olha esse sapato de Nossa, gente Que conjunto bonito Tava trocando cabelo Mas, ó Com esse cabelo aqui Que eu coloquei, ó Ó Com esse daqui Esse look Ficou legal Ficou legal Vamos aqui Tá E aí Tá Tchau Gente, eu tô quieto porque Não sei o que falar Olha, eu vou perder pra esse Dino aqui, tá vendo? Esse Dino aqui Dino galinha, então, vou perder pra ele, porque eu já sei Gente, eu não sou boa Eu falei, olha É, preto, meia que esses caras Tão se mexendo Oh, meu gavião Vem pra cá Ai, ele tocou muito o sono Pular Eu não tô com a minha mochila da hora Eu tô com a sua Ah, mas ela é bonita Eu gosto muito da minha mochila da azul Eu acho que não liga o contorno Tudo bem Foi ali onde que eu morri Tristeza Gente, eu acho que aquela coisinha que eu peguei Eu acho que aquelas pessoas, sabe? Que é um noob Mas não pensa que sou eu, sabe? Eu acho que é aquilo ali Eu queria tanto encontrar aquilo Eu ganhei a doze nova Eu não canto muito bem Desculpem Hum, silenciador Só no grau Onde que eu tô Se isso aqui me ajudasse Até eu tô aqui Então, agora eu vou ficar aqui Fechado Vou ficar aqui, né? Não sei o que eu tô saindo Mas eu vou mudar essa doze aqui Com essa Eu venho aqui atrás assim, ó Tem kit aqui Ui Olha o baú Caiando Nossa, vai parar ali Ah, mas vai dar tempo De eu ir lá Mas eu não vou querer ir lá Por que eu vou querer ir lá? Mas não vou Tá, depois eu tiro Algumas coisas Se eu encontrar o que eu quero Tá, eu não vou Me deixar o meu aqui Se bora Fica ali Viveram o cara, né? Tapa Ui Que delícia, querido Só experimenta Fugiu de mim, querido Gente, calma aí Eu preciso tirar Gel Eu troco Isso aqui Isso Aí eu venho aqui Não, eu tiro Porque Eu não quero Trocar a minha Isso daqui Eu quero a minha doze Isso Isso E isso Pronto Ai, é Ai Gel, gel, gel Calma, calma, calma Ai Ah, mana Não sabia onde Tá vindo as balas Ah, não Eu morri por um boot Eu não sabia Eu nem tava Onde as balas Ah, que raiva Eu tava Toda me exibindo Que eu matei o cara E morri Vamos começar a outra partida Esse vai ser o último Pra terminar Live Ah, esse Esse aqui Esse elefantinho Que é mó Digo Eu tava na época De No meu outro Conto, claro Travou Que maravilha Travou Uh, que maravilha Aqui, gente Travou Tá vendo aqui Tá tudo vazado Olha o pessoal Caindo aqui Correndo Tem esse daqui Meninos Dão um tiro O cara Encerrar Então é hora De colocar Com meus bichos Então, gente Eu vou terminar Com essa live Aqui Só pra Porque eu tenho Cuidado dos meus bichos E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem o like aí Valeu por assistir Essa live Legal Ou chato Não sei Mas